Soninha, vamos lá. Jogo rápido. Como se eu fosse capaz, né, cara? Operação Lava Jato e Petrolão. Cara, como é que pode ainda ter gente que é honesta, que eu sei, inteligente, consciente, idealista e ainda defende o PT, sabe? Como é que ainda tem gente que acredita no PT depois de completar 35 anos? Que acredita agora, agora, ou que não acredita, mas não sai. O que acontece com essas pessoas? Elas sabem. Eu saí em 2007. Pessoas que sabem de tudo que eu sei e talvez mais ainda, porque elas continuam lá, sabe? Gente que sabe. E o que você sabe que eu não sei e quem está nos vendo também não sabe? Ah, eu sei lá. O que você pode nos contar? Ah, tem até, eu gravei uma porção de vídeos lá que um cara quis fazer comigo, dizendo por que eu saí do PT. Era tudo tão cumprido que viraram 14 episódios. Nossa, era uma minissérie. Então, assim, é duas caras, sabe? Isso foi qual? Foi, no YouTube. Por que saí do PT? Então, assim, é duas caras de um grau. Assim, eu não estou falando nem de roubo de dinheiro, nem disso. Não chega a esse ponto. Isso aí, mas assim, é de dizer uma coisa entre paredes, numa reunião de bancada, combinar o que é que vai dizer lá fora, como é que vai mentir lá fora. Isso, isso é cotidiano, cara. Isso é a regra, mentir o tempo todo. Isso é muito triste. Vamos lá. Impeachment da Dilma. É uma possibilidade legal, né? Impeachment não é golpe se ele for feito conforme o rito, né? Ele é uma previsão constitucional. Agora, então é possível, é justificável, mas não vai acontecer. E assim... Você acha que não vai acontecer? Acho que não vai e nem torço para que aconteça, sabe? Não, tomara que tenha um impeachment. Agora, assim, tem gente que defende seriamente impeachment. Impeachment não é golpe. Impeachment, né? Está previsto ali. Tem um rito, né? A gente já fez impeachment antes do Collor e tal. Sim, vai lá. Agora, olha como são as coisas, né? O impeachment da Dilma aconteceria se a parte realmente indignada do Congresso, que acha que tem motivo para pedir o impeachment dela, fosse ampliada pela adesão dos picaretas oportunistas do Congresso. Então, a chance do impeachment dar certo depende de muito safado aderir. Você acha que o Lula e a Dilma não sabiam de nada do Mensalão e também não sabiam dessa quadrilha, desse esquema que desvia dinheiro através das empreiteiras, das campanhas políticas, dos partidos? Olha, antes da graça sair, a Dilma falou assim, eu confio completamente na competência e na honestidade da graça. São coisas excludentes, né? Porque quando você tem um rumo de 80 bilhões, um porrilhão de falcatrua escandalosa, não é que você comprou um controle remoto pelo preço de 3. Entendeu? É uma refinaria. E passadina, todas aquelas coisas. Então, assim, se a graça fosse completamente honesta, então ela não era de uma incompetência atroz. Ela tinha que ser demitida muito antes. Mas você não respondeu a pergunta. Vale também. O Lula e a Dilma sabiam do Mensalão e o Mensalão ou não? É impossível que o Lula não soubesse dos termos da negociação com a sua base aliada. E não só isso, né? As outras falcatruas todas, entendeu? Os financiamentos do BNDES de pai pra filho. Então, e o Lula é um cara político, né? Ele é da política, da articulação, do acordo e tal. Então, não tem como o Lula não saber. Agora, a Dilma pode ter deliberadamente se omitido, assim, não me conta. Não quero saber. Pode ser. O que também é possível, mas também não é desculpa. Então, assim, eu estou concedendo o benefício da dúvida de que talvez ela tenha deixado essa parte a cuidado de outras pessoas. Mas se ela fez isso, ela continua sendo desonesta. Não pode. Não pode permitir um negócio desse. Pode permitir esse descalado. Você quer ver mais dessa entrevista com a Soninha? Entre no Ping Pong com Bonfá no YouTube. Tá tudo disponível lá. É só navegar, espalhe e compartilhe.